O brabo tem nome, tu tá ligado quem é né? É o Lucas do VG totalmente descontrolado É o abalo, daquele jeito, tá ligado né pai? Tá emocionada né, indo na onda das amigas Vai perder o preto que é o amor da sua vida Vai ligar depois chorando arrependida Quem tá com saudade de sentar na minha Me perdoa, não me deixa não, pelo amor de Deus Eu não quero você mais não, sua amizade Tu vai perder esse preto que tu fala que é seu preto Tu não vai ter outro preto pra meter que nem eu preto Para de graça, deixa de sempre pular, para de graça Magozaú vai brigar, ela me chama de safado, de cachorro Além de queimar meu fio, ela também queima minhas chuvas Ela me usa, abusa, me bate, instiga, termina Depois é mico, vai morrer Me bate, me bate, me bate, me bate Ela me chama de safado, de cachorro, ela não é puxa Me bate, me bate, me bate, me bate Ela me chama de safado, de cachorro, ela não é puxa Vai, Romulo Chavoso Solta a mama que eu quero dançar Não tem papéis, não tem gente, não tem cor Esse é o caso do VG, negu É emocionada né, indo na onda das amigas Vai perder o preto que é o amor da sua vida Vai ligar depois chorando arrependida Que tá com saudade de sentar na minha Não me perdoa, não me deixa não, pelo amor de Deus Eu não quero você mais não, sua amizade Tu vai perder esse preto que tu fala que é seu preto Tu não vai ter outro preto pra meter que nem eu meto Para de graça, deixa de sempre bolar Para de graça, pra gozar ou vai brigar Ela me chama de safado, de cachorro, ela não é puxa Além de queimar meu fundo, ela também queima minhas puxas Ela me usa, abusa, me bate, me xinga, termina Depois é me curva, por quê? Me bate, me bate, me bate, me bate Ela me chama de safado, de cachorro, ela não é puxa Me bate, me bate, me bate Ela me chama de safado, de cachorro, ela não é puxa Vai, rolou o chavoso Solta a brama que eu quero dançar Não, não tem, não tem gente, não tem cor Esse é o do caso do VG, negu Eu já fiz